Olá, eu sou a Erika Mota, da Associação Brasileira de Cimarães do Porto, na BCP. Isso aqui é mais um conteúdo do Todos pela Construção, seja muito bem-vindo. Todos pela Construção é um movimento que está mobilizando profissionais, empresas, entidades para trazer conhecimento, disseminar experiências. E hoje nós vamos receber a Mariana Marchione. Mariana Marchione é uma pesquisadora da Politécnico de Milano. Ela atua como consultora e projetista na área de drenagem urbana, principalmente com os pavimentos permeáveis. Foi engenheira da área de mercado da Associação Brasileira de Cimento Pótamo, com pavimentos permeáveis. Atuou na norma, na elaboração da norma brasileira de pavimentos permeáveis e também de pavimentos intertravados. Além disso, ela é articulista do blog da ConstruLiga. Vamos lá, Mari? Olá, boa tarde. Seja bem-vinda, Mari. Aqui é bom dia ainda, mas está tudo certo. Desculpa, bom dia. A Mariana está em Milão. É um prazer, Mariana, contar com a sua participação num momento como esse, que eu sei que está super complexo aí, tanto para quem está em casa, trabalhando nessa situação, mas agradeço muito a sua participação, tá? Obrigada, Mariana. Boa palestra. Obrigada, ok. Vou começar aqui. Estava vendo um pouco as pessoas que estão... A gente está com algumas pessoas 38 online. Enfim, antes de começar meio o conteúdo, queria comentar que é um mundo novo, né? A gente também não está muito acostumado a fazer esse tipo de apresentação. Então, eu também estou dando aula online. E é muito estranho não ver o rosto das pessoas. Eu estou vendo aqui nos nomes algumas pessoas que eu conheço, né? Então, olá, Ursine. Não sei se eu posso fazer isso, né? O Caioca. Olá, o Lincoln. A Juliana. Então, muito obrigada, Jéssica. Houve várias pessoas aqui que eu conheço os nomes. Então, legal. Vamos começar aqui. Eu preparei um conteúdo para essa palestra meio que quase introdutório, porque para falar um pouco no geral desse assunto, né? É um assunto que tem muito o que falar, obviamente. Mas a ideia dessa palestra, até pelo tempo, era uma coisa introdutória, um pouco falar dessa problemática. E para começar, eu coloquei esse gráfico aqui, que alguém... Talvez vocês estão olhando e falando o que tem a ver, né? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Então, eu achei... Esse gráfico, que é o gráfico do coronavírus, que é o assunto que eu acho que está chamando a atenção de todos nós. Como a Érica comentou, eu moro em Milão. Então, em Milão, a gente está bem complicada a situação. Eu estou fechada em casa desde o dia 20 de fevereiro, para vocês terem uma ideia. Então, esse gráfico, a gente está... Está todo mundo vendo na TV, né? Vocês vão entender porque eu estou mostrando ele. Então, obviamente, sem entrar num assunto que não é o nosso mestiere, o nosso expertise. Mas ele é um gráfico que fala de retardar o pico. O que acontece? Então, a gente está numa situação com uma doença muito contagiosa, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso. E muita gente fica doente ao mesmo tempo. Muita gente fica doente ao mesmo tempo. E o hospital não dá conta. Se você olha o gráfico, ele tem esse pico vermelho, né? E o hospital consegue atender a linha tracejada. Então, o que acontece? Todo mundo que fica por cima daquela linha tracejada não vai ter um atendimento hospitalar adequado. E mesmo aqueles que teriam chance de melhorar não podem acabar não melhorando porque não tiveram atendimento. Esse que é o problema nessa situação que a gente está vivendo. Então, tudo isso que eles estão fazendo, que é de fazer ficar em casa, é justamente para você diminuir esses contágenos. Se você olhar os dois gráficos, pode ser que no fim do período o número de pessoas doentes seja igual. Só que você tendo diminuído essa curva de contágenos, você faz com que o hospital consiga atender. Então, você vê que o gráfico menor, ele não passa muito da linha tracejada, o que significa que quem for no hospital vai encontrar o atendimento. E é o que está acontecendo já em Milão, né? Em Milão, a gente está com uma situação de... É constante, praticamente, né? Mas os hospitais estão atendendo, não estão cheios. Inclusive, teve alguns hospitais que eles até já fecharam departamentos que eles tinham deixado só para a COVID. Então, essa questão de diminuir a curva. Esse está falando, o que isso tem a ver com o que eu vim aqui falar? Bem, tem tudo a ver com esse gráfico seguinte. Esse é o hidrograma, né? O hidrograma é um gráfico que mostra vazão por tempo, né? Eu aqui, das pessoas que estão assistindo esse... É interessante fazer uma palestra quando você não conhece todo mundo. Eu não conheço o background de todo mundo que está aqui. Sem dúvida, o Orsini sabe de muito bem que é um hidrograma. Não sei se todo mundo sabe, por isso que eu peço desculpas para quem isso sabe muito bem. Enfim, é um gráfico de vazão por tempo, né? Então, a vazão que seria a vazão da água da chuva. Então, chove, vira vazão. Não toda a água da chuva vira vazão, mas uma parte importante que pode ser de 5% até 95%, mais ou menos, dependendo do tipo de superfície. Então, esse gráfico você pode fazer no que a gente chama a seção de fechamento da bacia. Então, é um gráfico que eu poderia, por exemplo, medir no final do lote o ponto que o lote descarrega esse escoamento na galeria. Como posso fazer esse gráfico na seção onde toda a contribuição da bacia, então, por exemplo, toda a área de uma cidade contribui no rio. Então, na seção final do rio, naquela área urbana, por exemplo. E aí, então, você faz esse gráfico dessa vazão por tempo. O que é a linha vermelha? Se vocês verem, é igual a linha vermelha que a gente fala do COVID sem as medidas. É a linha da área urbana. Então, numa área muito urbana, a gente tem um solo impermeável, em grande parte. Então, a maior parte da água da chuva vai virar escoavento, ela não é infiltrada. E a gente tem isso numa velocidade muito alta, porque se você pensar, por exemplo, as árvores, elas seguram um pouco da água da chuva, né? Se você está chovendo, terminou de chover, você passa embaixo de uma árvore, você vê que grande parte da água fica na árvore. Você balança a árvore, cai as gotas. Então, quer dizer, a árvore tem esse efeito. Toda a vegetação, toda a topografia, vai funcionando para segurar um pouco essa vazão. Quanto mais lisa é a superfície, falando não tão tecnicamente, mais rápida é essa vazão. Então, o que acontece? Numa área densamente urbana, com poucas árvores, poucas depressões para segurar essa água, ela vai ter uma vazão muito alta, muito rápido. Então, é o tal do pico. E o que acontece? Vamos pensar que também aqui tinha uma linha tracejada, que nesse gráfico não está desenhado, não estou dizendo a linha verde, mas uma linha de limite próprio da drenagem. Pode ser o limite que a galeria consegue receber? Então, se a galeria que é ligada a um lote, então a galeria que vai escoar a água da chuva, ela tem um limite de vazão. Se chega uma vazão muito maior que aquela que foi projetada, o que vai acontecer? Se a galeria entra em pressão, e é quando a gente vê a água saindo da boca de lobo, a gente vê a água saindo dos poços de inspeção, aquilo quer dizer que a galeria entrou em pressão, porque não conseguiu dar conta desse pico. No rio, a mesma coisa. O rio tem uma vazão que ele consegue escoar, aquela vazão típica do alvo do rio. Se entra uma vazão muito alta em um curto espaço de tempo, por causa de um evento de chuva, um evento de precipitação, ele também não dá conta, e aí tem inundação no corso do rio. Então, o que a gente fala quando a gente fala de manejo sustentável de águas pluviais? Então, aí a gente chega no nosso ponto do seminário, é diminuir o pico. Por isso que eu falei que é a mesma coisa da curva anterior. A gente quer diminuir o pico. A gente quer que o pico da vazão, o valor mais alto da vazão em um evento de precipitação, seja bem menor do que aquele que a gente está observando na área urbana. O que a gente chama, inclusive, de situação antes da urbanização. A situação como era antes de você ter a área impermeabilizada, a gente ter todos os prédios, a gente ter menos árvores. Então, a drenagem sustentável, manejo sustentável, o que ele fala como conceito? Ele fala em criar uma série de medidas e uma série de ações na bacia para diminuir esse pico. Ações que incluam infiltração. Quando inclui infiltração, a gente está realmente diminuindo o volume de água na seção, porque essa água não vai chegar no ponto da onde a gente está medindo o hidrograma. E ações também de retardar. Então, seriam, por exemplo, o que a gente chama os piscinões, as piscininhas. O que eles fazem? Eles retardam. Aquele volume de água que fica acumulado no reservatório, ele vai ir para o rio, eventualmente. Ele vai ir para a seção da galeria. Mas ele vai depois, depois que parou de chover, uma hora depois que parou de chover, duas horas depois que parou de chover, justamente retardando o pico e dando a possibilidade do sistema da cidade da vazão sem criar os problemas, né? Que pode ser todos os problemas recorrentes das enchentes. Então, eu quis aproveitar, assim, eu normalmente não começo esse tipo de apresentação com o gráfico do hidrograma, mas eu quis justamente para vocês verem que é um... Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala dessa questão de reduzir o pico, ele pode ser aplicado para o que a gente está falando agora dos hospitais. Ele é aplicado na drenagem. Ele é aplicado, inclusive, quando a gente fala de usar os recursos naturais, né? Então, se você usa tudo muito rapidamente, aquilo não consegue, não é sustentável, né? Em vez disso, se você consegue diminuir, você cria uma situação de sustentabilidade. Então, toda a questão do manejo de sustentável de águas pluviais, ele pode ser resumido com esse gráfico, né? Então, esse gráfico de abaixar o pico e fazer com que o sistema nosso consiga dar vazão a essa água sem danos, né? Mostra aqui um exemplo, esse é um quadro da Várzea do Carmo, não sei se aqui, né? Todo mundo é de São Paulo, conhece São Paulo. Isso aqui, essa Várzea do Carmo é em São Paulo, né? Na parte do centro. 1892, né? 65 mil habitantes na época. E a gente vê aqui, primeiro, a gente vê o rio, o Tamanduatei, ele está cheio, né? Vê que ele está cheio aqui. Então, o que acontecia? A enchente no rio, a cheia no rio é natural. O rio tem o período de cheia, tem o período de seca. Aqui, se você já construía longe da área de inundação no rio, ele enchia, voltava para a sua área, para a sua vazão de período de seca, é ok, não tinha problema. Quanto mais você começa a invadir essa área de inundação no rio, pior vai ser, porque quando o rio fizer aquilo que ele sempre fez, vai criar os danos para a área urbana. E também tem a questão que você vê nesse quadro, que tem muito mais árvores, a área é menos impermeabilizada, tem menos construções. Então, sem dúvida, é uma situação diferente. Estou falando de 1892. Aqui, essa é a mesma área agora. Essa foto é dos anos 90, mas a situação é pare a sua situação atual. A foto fala mais do que as palavras. Então, a gente vê aqui tudo impermeabilizado, todas as ruas, o rio estrangulado, ele foi retificado, canalizado, ele não tem mais aquela área. O que acontece aqui se o rio recebe uma vazão maior do que ele consegue escoar nessa área pré-estabelecida? Ele vai inundar a marginal. Então, a gente vê uma situação aqui onde mudou completamente a situação natural e a água não tem onde passar. Aqui, o quantitativo dos danos com enchente, é muito difícil quantificar esse valor, mas esse estudo, eles tentaram chegar numa estimativa de danos. Então, eles falam aqui que de 1995 a 2014, no Brasil, foi observado, foi estimado um dano de 73 bilhões de reais por problemas de enchente, então, relacionados à inundação. Então, sem dúvida, é um problema que a gente precisa considerar. E é interessante porque o que a gente vê na prática é toda uma preocupação com as enchentes no começo do ano, quando é, obviamente, o período dos enchentes, e depois isso passa, esquece. ninguém fala mais e aí vai reclamar de novo no ano próximo, né? Infelizmente, é o que acontece, quando, na verdade, obviamente, a gente tem que fazer as ações que tem que fazer nesse período, no período de seca, não no período que está acontecendo a enchente. Bom histórico sobre a gestão de águas pluviais, né? Obviamente, uma palestra rápida, não dá para a gente entrar muito no detalhe, mas, assim, quando a gente fala da água no ambiente urbano, então, vamos pensar na água. A água tem um ciclo, né? Então, chove, infiltra, escoa, vai para o rio, evapora, chove de novo, então, é o ciclo da água. Na área urbana, o ciclo da água, ele é um pouco diferente, né? Então, pensando um pouco historicamente, mas sem demorar muito no falar, quando a gente começou a criar, né, tem os centros urbanos, a gente precisava de água potável, água para as pessoas usarem. Então, se vocês verem, tem a rede de adutora de água já do Império Romano, de mais de dois mil anos. Então, era a água que chegava nas cidades. E o esgoto? Bom, no início, o esgoto ficava ali, tanto que a gente sabe que, na Idade Média, muitas das pestes, das doenças que tiveram na época, foram justamente para o problema do esgoto, que não era escoado, não era tratado. Água de chuva é igual, né? Misturava com esgoto, ficava tudo ali, quando chovia, todo aquele esgoto invadia as casas, etc. Então, no começo, começou a se pensar no escoamento do esgoto, e, eventualmente, na drenagem. A gente chama isso do primeiro, antes da década de 70, a filosofia que a gente chama higienista. Ou seja, a água da chuva, ela era considerada um risco de saúde pública. Aliás, ela era o risco de saúde pública. Então, ela tinha que ser, o mais rapidamente possível, levada para longe dos centros urbanos. Então, a gente vê aqui, as ruas são feitas de forma de acumular água na sarjeta, para entrar na boca de lobo, ir pela galeria, vocês vão vendo nas fotos, eventualmente chegar no curso d'água, até indo, e aí seguindo junto com o curso d'água, nos rios, mas o importante é que você vai embora. Então, a gente falava em coletar, convergir para um único ponto central. É uma coisa interessante, que a gente não pode, hoje, tem que ter cuidado hoje, julgar aquilo que foi feito quase 100 anos atrás, né? Menos 100 anos atrás, mas enfim, na década de 70, não é 100 anos atrás. Mas assim, porque, aquilo naquele momento era talvez o que era melhor ser feito, porque quando você tinha uma situação onde tinha problemas de saúde pública, cólera, teve epidemia de cólera, muita... Ah, é que eu estou vendo alguma coisa de troval. Acabou. Ah, sim, eu conheço. Ah, agora que eu achei o chat, gente. Olha só que maravilha. Estou vendo vários comentários, agora que eu vi. Ah, vamos ver. Ok. Esse documentário é muito bom de assistir também, de atriz. Enfim, então, não quero julgar quem chegou nessa questão da higienística, porque, na época, era o que fazia sentido. Eventualmente, o tempo foi passando e foi percebendo que você não podia pegar toda essa água suja e jogar fora, né? Levar para longe. Você não estava resolvendo o problema. Então, começou a se falar de tratar, né? Tratar o esgoto. Aqui na Europa, é um pouco diferente do Brasil em geral, porque aqui, na grande maioria, a gente tem o sistema unitário, que se chama, ou seja, a água da chuva e o esgoto escoam pelas mesmas tubulações, pela mesma tubulação, se junta tudo e depois se trata, teoricamente, tudo, né? No Brasil, a gente tem a rede separada, ou seja, a gente tem a galeria e a água negra. de uma outra parte, a água do esgoto mesmo, do banheiro, tudo vai de uma outra tuba, a gente sabe que na prática não é assim, que no Brasil também acaba misturando tudo. E hoje, a partir da década de 90, se fala na gestão sustentável. Antes de falar dela, então, a gestão, né, a gestão que fala simplesmente de afastar essas águas do centro urbano, então, qual que são os principais problemas que criam, né? Então, a gente tem excesso de escoamento superficial, então, justamente, a grande impermeabilização da cidade cria esse excesso de escoamento e esse excesso de escoamento pode causar uma pequena inundação, mesmo em áreas relativamente altas, né? Porque você não consegue escoar essa água. É o que eu falei que parte para o segundo ponto, aquele da caixinha cinza, que é a inundação da rede de drenagem. A rede de drenagem, ela foi dimensionada por uma vazão. Se você aumenta, né, a cidade, aumenta a área urbana, aumenta a impermeabilização, aumenta a vazão, muitas vezes, essa rede não consegue, né, escoar. E o que você vai fazer? Vai fazer redes ainda maiores, fazer tubos ainda maiores, né? A rede de drenagem, ela passa a maior parte do tempo vazia. Então, não tem sentido fazer uma rede enorme para ficar vazia a maior parte do tempo, porque no período do pico ela não dá conta, acaba sendo insustentável. Por isso que tem outras soluções, como, por exemplo, um projeto bem interessante que foi feito em São Paulo, o projeto, não a obra, de super tubos, então em pequenos pontos da rede fazer os tubos maiores para poder segurar um pouco isso, mas não toda a rede, né? A inundação nos rios, obviamente, toda essa água eventualmente vai chegar no rio. Nessa figura que eu desenhei aqui, a gente consegue ver o que eu chamei da seção de fechamento da bacia, né? Então, seria, por exemplo, esse ponto aqui seria o fechamento dessa bacia aqui, dessa cidade desenhada. Então, obviamente, se a vazão é muito alta quando ela chega no rio, o rio vai extravasar, vai ter a inundação. A erosão, né? Porque o rio, justamente aumentando muito a vazão, você acaba tendo o maior problema de erosão, você tem, dependendo da inclinação da margem do rio, da desmatamento, você tira os materiais, você acaba aumentando o risco de erosão. É claro que o que acaba acontecendo é que numa situação assim, isso a gente fala até aqui na aula, o que você faz? Você simplesmente tira toda a vegetação e faz um concreto para evitar a erosão, que é uma pena, porque, sem entrar muito nesse assunto, porque não é tanto foco aqui, mas a gente tem um curso de restauração de rios, um Politécnico, que eu assisti a aula ainda hoje. O que eles notaram é que esses rios, que são todos, que você faz toda a encosta retificada em concreto para evitar a erosão, para diminuir a área que ele está ocupando, eles são rios mortos. Claro que no Brasil eles são mortos porque eles são muito poluídos, então não tem nem o que discutir. Mas o que eles notaram é que mesmo você limpando a água, então você fazendo todo tratamento de água e o rio tem uma qualidade de água aceitável, ele ainda assim é morto, ele ainda não tem vida, por quê? Para os peixes, para toda a vegetação, para toda a vida, o habitat, o rio de concreto não cria esse habitat, e por isso é o rio morto, tanto até que se fala hoje dessa questão da restauração dos rios, que você vai fazer os meandros, vai refazer toda a vegetação ciliar, porque é ela que permite a vida no rio. Enfim, mas essa erosão, tudo isso vem também do excesso de estucoamento. E a poluição difusa, que é ainda falada há pouco, no Brasil principalmente falada, mas talvez não considerada tanto, que é justamente o fato que a água da drenagem é poluída. Então não tem sentido, quando a gente fala da rede separada, como é normalmente no Brasil, ela parte do pressuposto que você tem que tratar o esgoto, mas a água de chuva não, a água de chuva é limpa. Não é verdade, essa água de chuva, ela vai passar por todas as superfícies, ela vai pegar toda a poluição que está nas superfícies e vai dissolver na água, e é uma água, inclusive, se você mede, com níveis similares ao esgoto. Então não teria como você simplesmente jogar essa água nos rios sem nenhum tipo de tratamento. estaria um problema sério para a qualidade de água no rio. Aí é interessante, de novo, comparando a situação do Brasil e da Europa, no caso, eu falo Europa porque morando aqui, trabalhando aqui, eu também acabo tendo mais envolvida com o que está acontecendo aqui, Hanoff. Hanoff é escoamento superficial, em inglês. No Brasil, eu deixei como Hanoff porque às vezes as pessoas usam Hanoff, mas é escoamento superficial. é a água da chuva que é transformada em escoamento. Então a gente fala invasão e escoamento. Então a poluição difusa aqui na Europa, ela é praticamente a causa das poluições nos rios, é por conta da poluição difusa. E no Brasil, a gente tem ainda esgoto in natura sendo jogado no rio, então tem um problema importante aí para ser resolvido antes de pensar na água da chuva. ou pensar nos dois ao mesmo tempo, não teria sentido simplesmente ignorar e continuar jogando a água da chuva no rio sem tratamento. Inclusive, aqui um adendo, a gente, na Itália, foi feito um novo regulamento para o tratamento da água e justamente aqui, os lugares que tem rede separada vai ter que ser tratada pelo menos uma percentual da água da chuva. Então a gente já, achar que a água de escoamento, a galeria pode ser ligada no rio sem tratamento, não dá mais para pensar isso, né? Então aí tudo a gente entra na questão da sustentabilidade, que é, não sei porque a figura não estava assim para mim, é sustentável, então desconectar, distribuir, descentralizar. Aqui eu fiz três exemplos de fotos, só para ilustrar, então o teto verde, aqui a gente vê um lago, mas isso aqui é um lago artificial com água de drenagem, óbvio, para você manter o nível da água todo o tempo, inclusive quando você é, acabou, inclusive no período que não chove você tem que ter o lençol friático alto, tem que ter uma situação própria do lago, né? Mas justamente esse pode ser um ponto para você mandar essa água de drenagem, então não precisa fazer um reservatório de concreto fechado, quando a gente fala em fazer uma piscininha, um piscinão, não precisa ser um reservatório fechado, pode ser também aberto, então você cria uma oportunidade de habitat, uma oportunidade de biodiversidade no projeto. e por fim tem lá no desenho o pavimento permeável, que é um sistema bem interessante, porque você tem, você mantém o pavimento, Então você pode fazer o seu espacionamento sopático se você quiser, mas você também infiltra a água, então você consegue usar ele tanto para diminuir o escoamento, porque infiltra a água, e embaixo, na base, ela funciona como um reservatório, que pode, por sua vez, infiltrar no subleito, ou, dependendo da situação, né, da permeabilidade do solo, se for muito baixa, você ter que mandar essa água, por exemplo, para um lago como aquele. Mas assim, eu queria nessa figura, principalmente, falar, com essa apresentação, na filosofia, né, que é a filosofia do desconectar, é abaixar a curva, como a gente abaixa aquela curva? Desconectando. Então, por isso que você vai começar, ao invés de fazer toda a água da cidade, vai para aquele rio, e aí aquele rio não dá conta. Qual que era a primeira solução que a gente falava? Ah, vamos fazer um piscinão, né, a solução mais pro forma, digamos, que em certos momentos é necessária, dentro do limite que está a nossa cidade, em certos momentos é necessário. Fazer os... Para você, você não precisa fazer a curvação, você não precisa fazer a curvação, você não precisa fazer a curvação. Para todo mundo, travou ou só para mim? Porque para mim, eu vejo normal, né, e a minha internet é boa. Oi. Mari. Oi. Pode deixar o chat, eu cuido aqui, não precisa ficar lendo, não, que depois... Ah, tá, eu não consigo. Deixa eu trabalhar. Tá, desculpa, não é que eu fiquei preocupada do travando, tá funcionando para você? Não, isso é uma conexão, cada pessoa tem... Ah, ok, ok, ok. Não, porque a minha internet é bem alta, então não olho mais o chat. Tá bom, pode continuar aí. Ok. Enfim, então assim, você faz aquele piscinão grande, enorme, né, que fala... Então, tá, tem enchente em uma parte, obviamente na Varsa, na parte mais baixa da bacia, então faz um piscinão enorme, que nem o São Bernardo do Campo, fez um piscinão enorme embaixo do Paço Municipal, foi o prefeito inaugurar, né, uns meses atrás, que é a solução mais proforma, você pega toda aquela água, põe no piscinão, e depois, aos poucos, ela vai sendo bombeada no rio. É, não é a obra mais sustentável do ponto de vista energético, do ponto de vista do espaço, do ponto de vista de qualidade de água, então, e se ao invés da gente pegar todo esse volume de água que chega na Varsa e fazer um grande piscinão, não, você vai, aos poucos, desconectando, você vai distribuindo essa água da chuva, e aí você tem o que a gente chama de gestão sustentável. Se vocês olharem o plano de bacias de São Paulo, ou o plano de bacias de outros lugares do Brasil, muitas vezes tem como solução a construção de vários piscinões, o número absurdo de piscinões, é um custo enorme, é uma... Mas é larga ainda, não está no declínio. É, pois é. Porque só fazer o piscinão não vai resolver o problema, em tudo. E como lembra aquela tela que eu mostrei dos problemas da enchente, não é só, tem a enchente no rio, o Paço Municipal de São Bernardo é o rio, ele tinha o rio lá, eu sou de São Bernardo, por isso que eu citei lá. Meus avós contavam que lá eles pescavam onde tem o shopping, onde tem o passo. Então é claro que a água se alaga ali, mas também tem a inundação da galeria, então a inundação da galeria não necessariamente acontece na VARCE. O que a gente precisa é desconectar. E aí o SUDS, o que a gente chama em inglês, Sustainable Urban Drainage Systems, em inglês, às vezes também chamam de BMPs, que é Best Managing Practices. Em português, a gente escuta em sistemas de drenagem sustentável, manejo sustentável de algos fluviários, que foi o nome que eu escolhi para a palestra. A gente também escuta infraestrutura verde, eu odeio esse nome, porque para mim é um nome muito marqueteiro, honestamente. Toda vez que tem... Eu às vezes acabo usando dentro do contexto porque as pessoas entendem, mas eu não gosto porque é muito marqueteiro, infraestrutura verde. Por que verde? Às vezes é assim, na feira de concreto, às vezes é verde porque tem planta, mas não tem sentido esse nome. Mas enfim, as novas que se usam. O que é? Então é um sistema de gestão das águas fluviais constituído por um conjunto de estratégias, tecnologias e boas práticas destinadas a reduzir os fenômenos de inundações urbanas para conter a contribuição das águas fluviais para os corpos d'água, receptores, através do controle na fonte. Então eu quis ler mesmo a definição, não sei porque veio o slide também, o ponto aqui, não sei bem. Então é o controle na fonte. O que a gente quer dizer o controle na fonte? A chuva cai num ponto. Na situação normal da drenagem, aquela tradicional, a água cai nesse ponto, ela vai para uma bacana de lobo, vai para uma galeria e rapidamente vai chegar longe desse ponto, que vai ser, por exemplo, chegar no rio. Então a gente tem que trabalhar lá na fonte. O que é trabalhar na fonte? Onde choveu, aquela água vai ficar. Então é trabalhar com reuso, é trabalhar com a infiltração e eventualmente com a detenção. Então quando a gente fala em ações de manejo sustentável, existe uma série de sistemas, um número enorme de sistemas, de componentes, de soluções que a gente pode fazer. Aqui, depois eu vou entrar principalmente na questão do lote. Quando a gente fala disso no nível de políticas públicas, tem inclusive falar de sistema de avisos, de sistemas, modelos meteorológicos confiáveis, que posso dizer quando vai chover, onde vai chover. mas aqui eu estou falando principalmente dos sistemas. Então esses sistemas, a gente tem que ter, esses sistemas, a gente tem que ter, o importante é pensar de privilegiar primeiro o reuso. Então o reuso ele é ótimo, porque ele vai pegar aquela água, vai usar ela no próprio lugar onde choveu e vai diminuir o consumo de água potável. Então o reuso é muito interessante. A drenagem, a gente fala, quando a gente fala do sistema de drenagem sustentável, a gente tem que falar em, a gente fala em quantidade de água, qualidade, amenities, que a tradução seria, assim, oportunidades de criar um lugar melhor, ou seja, oportunidades de, com o sistema de drenagem, você criar, por exemplo, quando você cria um lago, você permite uma recriação, você permite ganhos, assim, de qualidade para o seu projeto, o teto verde, por exemplo, ele te permite diminuir a temperatura do edifício, biodiversidade. Então são os quatro pilares do sistema de drenagem sustentável. O principal, claro, é a quantidade de água, ou seja, diminuir o escoamento. Então são sistemas que falam em a gestão desse manejo das águas pluviais na fonte, diminuindo esse escoamento. Qualidade, então são sistemas que muitas vezes pensam também na qualidade. O próprio pavimento permeável, por exemplo, ele vai promover uma filtragem dessa água que vai melhorar a água que chega no escoamento. E, por exemplo, o próprio, uma trincheira com pedrisco, tudo isso vai melhorar a qualidade da água. E a questão dos amênites, que é uma palavra muito difícil de traduzir com uma palavra em português, e o biodiversidade. São duas coisas muito legais, porque eu gosto de falar que quando a gente fala em manejo sustentável de águas pluviais, as águas pluviais têm que ser consideradas como um recurso. A água é um recurso, a água é vida, a água é uma... As civilizações foram feitas perto dos rios próprias porque a água é um recurso. por que a gente vai pegar essa água e afastar enquanto a gente pode usar ela, né? Aqui são os principais componentes desses sistemas. Então, existem uma série de sistemas. Eu, particularmente, fico sempre um pouco... Sou contra leis e regras, enfim, que forçam o sistema. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer teto verde, tem que fazer pavimento permeável, tem que fazer reservatório de detenção. Eu acredito principalmente em falar que é necessário diminuir o esclamento, é necessário fazer a gestão da água da chuva no lote. Para essa apresentação, eu estou focando principalmente naquilo que acontece dentro do lote e não pensando tanto na política urbana como um todo, né? Mas, assim, não focar em fixar um sistema, mas conhecer todos esses sistemas e ver quais são os melhores sistemas para cada situação. Pensando que a gente, então, a gente tem o reuso, a gente tem sistemas de infiltração, então, pode ser a trincheira, pode ser o jardim de chuva, pode ser, inclusive, um poço de infiltração, que depende, obviamente, da área que você tem disponível, as superfícies permeáveis, então, aproveitar a área de um pavimento, a área de um pátio, para infiltrar a água, mas também para fazer o seu estacionamento, né? Porque muitas vezes precisa na obra, sistemas de escoamento, então, aqui uma trincheira, os reservatórios de detenção, que a gente fala no reservatório, na mini piscininha, né? Ou na piscininha, no reservatório de detenção, e pensa automaticamente numa obra feia, um reservatório de concreto enterrado com um impianto, uma bomba, para a estação de elevação, desculpa, às vezes eu confundo o meu italiano, uma estação de elevação dessa água, dessa vazão, quando, na verdade, você pode, inclusive, veja na foto, um lago, né? Então, é bem interessante, assim, eu acho que o principal ponto desse pouco tempo que a gente tem aqui hoje, né? é ver que você está fazendo um sistema sustentável para o geral da bacia, porque se todos os lotes implantarem esse tipo de coisa, esse tipo de sistemas, você diminui a inundação como um todo, mas você tem um ganho para o projeto, né? Tem um ganho para o projeto, dá para fazer projetos muito legais, muito bonitos dentro do sistema, né? Aqui um exemplo, eu peço desculpa, eu acabei não traduzindo essa tela, mas assim, a gente começa, então, falando dos tipos de sistema que a gente tem, que a gente pode ter o reutilizo da água, né? Você tem a redução do escoamento através das paredes verdes, dos tetos verdes, do próprio reuso que vai diminuir esse escoamento, você tem aumentar a detenção da água de chuva, então, aumentar o tempo que essa água vai ficar no terreno, aí lembrando de novo do gráfico do hidrograma que eu mostrei no começo, quando você fala assim, de detenção, então, em alguns tipos de sistemas, essa água eventualmente vai ir para o sistema da cidade, né? vai ir para a galeria, só que você vai retardar esse tempo, então, se a água ela passa por uma trincheira, vai escoando devagarzinho, ou ela fica nesse lago que vai, né, indo devagarzinho, ele vai sair do pico e não vai evitar o problema da inundação. Também as questões do tratamento de água, então, a própria Wetland construída, que é um sistema que imita, a gente fala construída, porque a Wetland é um sistema natural, e a gente imita essa situação natural, onde você vai ter um tratamento da água, né, a biorretenção, então, você faz o tratamento da água através da vegetação, é interessante porque o tratamento de água através da vegetação consegue, tem plantas que conseguem sintetizar, inclusive, o hidrocarbono, então, por exemplo, você faz um estacionamento que a água infiltra, por exemplo, um pavimento permeável no pavimento convencional e vai para uma biovaleta, projetada para, com plantas adequadas para, eu sei que aqui na Itália eles usam, por exemplo, o girassol para isso, para sintetizar o óleo do carro, olha só que interessante, trata água de esgoto, mas também poderia ser para água de stormwater, água de, água da chuva, A Wetland, como a Juliana comentou, é bem interessante porque ela, inclusive, pode tratar água de esgoto, é claro que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com o tratamento de água de esgoto, porque, enfim, a Wetland, dependendo da situação, por exemplo, de um projeto de uma escola, ele passa por alguns pré-tratamentos para chegar na Wetland para evitar a saúde pública, mas, assim, a Wetland é um sistema bem legal de você copiar uma coisa que já existe na natureza, aliás, é o que a gente sempre faz, para tratar essa água. Aliás, também não é tanto o foco aqui, mas só comentando, é interessante porque, eu não sei se tem alguém aqui que faz parte do grandíssimo grupo de esgoto, mas o esgoto mesmo, ele é um recurso, né, como você vê, a Wetland trata ele, porque, na verdade, quando a gente fala do esgoto doméstico, que é principalmente nutrientes, ele não é, ele é ruim quando você joga em muito excesso, né, se você joga no rio uma vazão maluca, enorme, de toda uma cidade de esgoto, é claro que o rio vai acabar, né, morrendo, entra num processo anaeróbico, enfim, agora o esgoto, ele é um recurso, você pode criar energia do esgoto, você pode criar gás para cozinhar, você pode usar na agricultura, aqui em Milão, a água de esgoto tratada, ela não é tratada tanto e justamente é usada depois na agricultura, então olha só, né, você vê, eu acho que o ideia seja do manejo das águas pluviais, que é o que eu comento aqui, mas inclusive o manejo das águas como um todo é ver como um recurso, né, a gente tem que ver inclusive o esgoto, inclusive a água de chuva, o esgoto, tudo como um recurso. Nos últimos, quase cinco minutos aqui que eu tenho, então assim, na prática, mais dois minutos, ok, então você como faz isso para aplicar isso, então toda a parte da drenagem, ela tem que estar inserida dentro de um plano diretor de drenagem, então toda a cidade teria que ter um plano diretor de drenagem, onde é feito um estudo detalhado de todas as bacias, as vazões, etc, da cidade, né, da área urbana e justamente com base nesse plano você decidir como atuar, que pode ser através do próprio código de obra, né, das legislações ambientais, as legislações do uso do solo são muito importantes porque toda essa questão que eu comentei da legislação, por exemplo, para a gestão local da água da chuva normalmente está inserida no código de obras, então vai ser aquela redução de vazão, vai ser falar que tem que fazer reuso, tudo isso está dentro do código de obra, né, então justamente o código de obras ele fala de limitar a área livre de pavimentação, que é isso é uma coisa que tem quase em todos os códigos de obra, tem, mas ainda dentro da questão da drenagem ela é muito inicial, assim, ela não te dá não te dá uma, como fala, ela não resolve o problema, o passo avante seria a restrição de vazão, então você diminuir a vazão que pode sair do terreno, limitar, que é o que já tem, por exemplo, em alguns códigos de obra no Brasil, exigir o reservatório, então você exigir que uma parte dessa água fique dentro do terreno, ainda que é muito interessante, é muito complicado, eu não, eu praticamente não gosto quando exige o reservatório, mas deveria em algum modo dar outras alternativas, o próprio vazimento permeável ao reservatório, para concluir aqui, então o manejo sustentável das águas pluviais é essencial, porque se a gente não mudar o modo de fazer a gestão das águas pluviais, vai ter cada vez mais enchentes, mostraram muito no começo desse ano aquela enchente que teve em Belo Horizonte, onde mostraram justamente onde tinha o rio que foi todo canalizado, e aí teve um enchente terrível ali, é assim, se a gente continua afogando os rios, continua construindo, impermeabilizando, a situação vai ficar sempre pior. É importante ter legislação e regulamentos no tema, não dá para a gente ser ingênuo e achar que as pessoas vão saindo fazendo teto verde e coisas não sustentáveis, se não tiver a legislação no tema, porque inclusive se for mais caro, as pessoas não vão fazer, na grande maioria, tirando exceções, então tem que ter legislação. Quando uma pessoa vai fazer um projeto de manejo de águas, o ideal é você privilegiar em primeiro reuso, a cisterna que seria, mas justamente pegar a água, por exemplo, do teto e reutilizar, depois infiltrar e por último retenção, a detenção, detenção, que é segurar essa água e liberar na rede aos poucos. e não se limitar a um tipo de sistema, então é interessante que o próprio arquiteto, por mais que o projeto desses sistemas venha a fato de um engenheiro ou civil e um engenheiro hidráulico, é importante que o próprio arquiteto já no começo tenha esse pensamento, porque senão vai acontecer, dando exemplo, alguns códigos de obra falam, tem que ter um reservatório X e tem que ter o... E aí o que acontece? Se o projeto já chega para o engenheiro fechado, não tem como depois, não é o engenheiro que vai se inventar sistemas assim mais, digamos, novos, entendeu? Então é importante já partir do começo da concepção do projeto, a utilização desse tipo de sistemas. Eu agradeço a atenção, aqui os meus contatos, para quem quiser depois pedir ter mais informação, eu tenho o blog da Liga também, eu vou ver se eu consigo nos próximos dias fazer um post no blog com justamente essa apresentação e aí, enfim, é isso, obrigada. Obrigada, Mariana. Nós temos agora uns 10 minutinhos aqui para perguntas, então eu vou fazer alguns que vieram pelo chat. Ok. Mas assim, até para iniciar, você acompanhou bastante aqui no Brasil, inclusive a norma, o desenvolvimento de normas de movimentos permeáveis e você consegue vislumbrar uma outra realidade aí na Itália, né? Como que você vê a possibilidade da gente chegar num desenvolvimento de estruturas mais sustentáveis como as que provavelmente você consegue ver aí? Você vê um caminho para isso por aqui? Agora, antes de tudo, é engraçado porque a gente às vezes tem uma ilusão no Brasil que aqui é tudo resolvido, tudo perfeito. Eu não sei, eu acho que tem algumas coisas que é, sim, que é melhor, que é mais avançado, não sei, mas tem coisas que não, por exemplo, no próprio pavimentação permeável, que aqui usa bastante também, né? Mas eu acho que está bem similar com o Brasil, aqui não tem uma norma ainda, foi engraçado porque a norma foi um trabalho um pouco nosso da BCP, não digo eu, Mariana, mas toda a BCP, Cláudio, enfim, e aqui não tem, então é uma coisa que inclusive eu tive contato com umas pessoas esses tempos que estão tentando fazer uma norma aqui, mas assim, eu acho que em compensação o que aqui é muito diferente é a questão da gestão da água. Olha, a sua pergunta é uma perguntona, né? Porque é difícil, o Brasil tem um longo, longo, longo caminho porque quando eu falo de manejo sustentável de águas pluviais, a gente fala por exemplo de água da poluição difusa, né? Aqui na Itália a gente está só para fazer um exemplo bem real, bem prático, não sei nem se eu poderia falar, mas beleza, vou falar. A gente está fazendo uma consultoria para uma cidade para adequar para uma lei nova aqui da Itália que a gente está falando justamente de tratamento de água de chuva e é uma preocupação que no Brasil é importante pensar, mas a gente está muito longe porque, desculpa quem não é de São Paulo que eu acabo dando muito exemplo de São Paulo porque eu sou paulistana, não me odeio, mas São Paulo descarrega o esgoto não tratado no Rio Tietê, o esgoto de Guarulhos quase todo vai direto para o Rio, então a gente tem uma estrada muito longa ainda para para se fazer no Brasil, para chegar nesse ponto de como fala, de chegar o que está chegando aqui como? Aí é uma perguntando, não sei, né? Não sei, a gente teria de tudo, né? Porque, inclusive, até colocaram aqui nos comentários, né? Que tem muitos estudos, então tem muitos cases pontuais e estudos dentro das universidades, né? E a gente mesmo acompanha alguns cases muito pontuais, né? Então, a ideia, assim, é como você vê uma disseminação, como a gente pode lidar com isso? Olha, tem que ter lei, tem que ter lei. A legislação de São Paulo é recente e acho que é um exemplo disso, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu acho que tem duas coisas, tem que ter lei porque, como eu comentei, não adianta achar, a gente queria viver no mundo dos ursinhos carinhosos, onde todo mundo se abraça e voa coraçãozinho, mas não é assim. Se não tiver lei, não vai, não vão fazer, não tem jeito. Agora, tem lei, por exemplo, aqui na Itália mesmo foi feita uma lei no ano passado, no ano 2017, de drenagem. Não pensar que aqui é diferente que no Brasil, olha, porque eu já fui em reunião sobre essa lei que é guerra de faca, né? Aqui, as pessoas também estão apanhando para conseguir atender a lei. Agora, o problema no Brasil, que eu acho que talvez acontece menos que aqui, é que tem a lei e tem a lei que é seguida, né? Muitas vezes a lei, eu já conversei com algumas pessoas no Brasil que provavelmente no Rio Grande do Sul, na Porto Alegre, por exemplo, sei que alguém comentou o Rio Grande do Sul aqui, tem um plano de drenagem maravilhoso, maravilhoso, né? Feito muito bem. Depois, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, você tem o Tute, né? Que é uma das pessoas de hidráulica mais conhecidas, já conhecida no mundo inteiro. As pessoas aqui conhecem o Tute, conhecem principalmente o Tute, né? Mas assim, se a lei não é seguida, a lei de São Paulo, da piscininha, é muito vaga. A lei nossa aqui, pra você ter uma ideia, tem uma lei que não é o uso de ocupação do solo, é só de drenagem. Chama em variança hidráulica hidrológica. Eu até, olha, quem quiser interesse aqui, como a gente tá num mundo virtual, eu vou mandar pra vocês pelo chat, a consola de variança hidráulica lombardia. Eu vou mandar o link da lei, quem tiver interessado, pode depois ver esse link aqui que eu mandei pelo chat. Se abrir. Essa é a lei da... Aqui é uma lei sobre drenagem, né? Ela tem 50 páginas. E a gente lá no Politécnico vira e mexe, tá metendo o pau nessa lei porque falta coisa, falta informação. No Código de Obras de São Paulo, a gente tem meia página falando sobre esse assunto. Entendeu? Como é, Laura? O Lincoln tá perguntando aqui. Como tratar a legislação para piscinismo? Na Itália já trataram essa lei? Então, aqui, a coisa que eu tô falando, né? Não tem uma lei, tem essa lei que... Olha lá, a primeira coisa, aqui na Itália, a Itália é dividida em regiões. Então, cada região tem a sua lei. Aqui na Lombardia tem uma lei, na Emília-Romanha tem uma lei diferente, na Novena tem uma lei... Então, é uma lei regional, né? Regional. Então, como, inclusive, é no Brasil, né? Tem a lei no estado de São Paulo, etc. Mas é a mesma coisa. A lei aqui foi... foi a lei mais nova de 2017, da Lombardia, eles têm que implantar só em construções novas. Então, quando ele pergunta sobre condomínios já existentes, condomínios já existentes fica como está, a não ser que seja feita uma reforma muito grande, que é a mesma coisa que está em algumas leis que eu vi do Brasil, né? Você só faz isso em construções novas, não em construções que já são existentes. a implantação está indo, não é fácil, né? Eu acho que agora, assim, eu acho que o caminho é ter legislação. Eu acho que a legislação, da mesma forma que a norma, é um organismo vivo. Aqui a gente já está no terceiro texto, eu acho que, sabe, você aplica... Eu diria que as principais, as do Brasil, o que eu vejo é uma simplificação muito grande, e essa simplificação faz com que ela não seja respeitada. Por exemplo, em Brasília, no Rio de Janeiro também, tem uma lei que fala todo estacionamento tem que ser feito por um momento permeável. Esse é do Rio. Em Brasília fala toda via de condomínio fechado tem que ser... Eles jogam, assim, umas leis que não tem nem muito como depois verificar, e fica muito complicado, né? Então, eu acho que tem... A lei, ela, per se... Eu fui num congresso na Inglaterra, a mesma coisa, a lei da Inglaterra desse assunto é um pouco mais antiga, mas tem alguns anos a mais que a Itália. Eu estava ainda na BCP, aliás. E a mesma coisa, eu fui numa reunião na Inglaterra com várias prefeituras que eles falavam, ok, foi feita essa lei, como a gente vai implantar? Eu acho que a estrada é... E isso aí, a Érica é especialista nisso na BCP, né? É que, assim, você não basta na prefeitura, tem que ter uma legislação, tem que saber como essa legislação vai ser implantada e como essa legislação vai ser... Como isso vai ser verificado, vai ser... Se vai ter multa, enfim, tudo isso é um processo difícil, não é só escrever. Não é só dar canetada, né? Dar canetada é fácil, escrever uma lei é fácil, mas você ter esse entendimento é difícil, né? Deixa eu ver as outras perguntas aqui. Eu tenho que ler, eu tenho que ler a pergunta, Mari. Claro. Se não, você responde e depois fica no vídeo. Sim, sim, sim. Então, se você tem algum material sobre o método de pulsação para dimensionamento de reservatórios, e também tem uma pessoa aqui que falou sobre a questão da cisterna, que ela queria saber um pouco mais, se... Que é sobre o uso da própria fonte, se cisterna é uma alternativa. Ok. Agora, vamos por partes aqui. A cisterna, claro, é uma alternativa. A cisterna é o reservatório, né? Cisterna é o nome que usa de reservatório. Sim, é claro que é na fonte, porque... Obrigada, Francisco Barbosa. Quando você... O que quer dizer usar na fonte? Na fonte é onde choveu, né? Simplesmente. Então, se você pega essa água da chuva, coloca numa cisterna, que é um reservatório, normalmente, e depois usa para fazer a descarga do banheiro, para irrigar, enfim, para esses usos que a gente costuma falar de água de chuva, é assuntamente um uso, e é como eu comentei, inclusive na lei daqui da Itália, ele fala que é para privilegiar nessa ordem o reuso primeiro, porque o reuso te dá a possibilidade de diminuir o consumo de água potável. Então, tem dois ganhos. Agora, é interessante, porque, como eu falo, nem tudo é perfeito. A lei aqui fala privilegi reuso, e basta, é uma frase, solta no meio do texto. A gente fez um estudo no Politécnico nesses dias, onde se comparava um projeto fazendo reuso e fazendo simplesmente o reservatório, a mini piscininha. O reuso, ele estava saindo e eu não boto, não ponho minha mão no fogo pelas contas, porque não fui eu que fiz as contas, são alunas, mas enfim, ele chegava quase 100 mil euros mais caro colocando o reuso. Mas assim, sem entrar nos valores, porque eu mesma acho que o aluno errou, fica mais caro usar o reuso. Então, assim, aí você fala, ok, privilegia o reuso, mas você não é obrigada a fazer. E aí, se fica muito mais caro, a pessoa não vai fazer. Entendeu? Então, eu acho que é isso que também é uma coisa da ter atenção. Mas, sem dúvida, a cisterna é um sistema muito legal. Todos os cuidados que tem que ter. Você tem que, primeiro, é uma coisa que você tem que saber projetar para poder saber, ainda que, assim, algumas cisternas para reuso de água de chuva tem um sistema onde a água, se ela fica vazia, você enche com água da água potável, enfim, para você ter sempre a água. Você tem que fazer a tubulação diferente, você tem que tomar cuidado de não misturar as tubulações, porque tem sempre o risco que a água da chuva, mesmo aquela do teto, ela pode ter algumas poluentes, então você tem que, não é água potável, então não pode ter torneira onde as pessoas vão beber, enfim, mas é um sistema, é sem dúvida algo muito bom de ser feito. A qualquer outra. Tem uma última pergunta aqui que a gente tem que finalizar, no exemplo do corredor de horizonte que você citou, o rio está canalizado, já está canalizado. Nesse caso, uma das ações seriam como bacias de contenções amontante? Ok, esse é o link, Laura. Posso só dar um óleo aqui? Um lá das perguntas? Ok, a primeira, aquele Felipe que você leu a pergunta, mas eu não respondi. Material para dimensionamento de reservatórios. Eu tenho um material, pode, me manda um e-mail, depois eu te mando. Posso pôr meu e-mail aqui? Sim, tem na tela, você deixa na tela, mas pode pôr ele. Ok, ok, mas como vai? A apresentação você deixa disponível? Isso, esse evento está sendo gravado, então vai ficar no YouTube depois, no canal Todos pela Construção. Todo mundo vai me acessar. Ok, perfeito, perfeito. Ok, eu passei um e-mail, acho que inclusive é um e-mail diferente da que eu fiz na apresentação, deixa eu falar. Eu passo, ok. O piscinão, olha, o Francisco Barbosa perguntou, sempre achei que os piscinões não ajudam, mas resolve qual seria a outra solução. é difícil falar assim, olha, o piscinão não ajuda, mas não resolve. Agora, é difícil, assim, quando a gente fala tecnicamente, às vezes eu não gosto quando seja tudo para o céu ou para a terra, entendeu? Porque o piscinão, ele tem, ele resolve. naquele ponto que ele foi projetado, muitas vezes ele não vai resolver na juzante, né? Enfim, então o importante é ter um projeto integrado e saber que o piscinão, ele é uma solução que ele é muito cara, ele tem uma manutenção complicada, então por isso que a gente tem que pensar duas vezes antes do piscinão. Sim, sem dúvida na pergunta do corredor de BH, o rio já está canalizado. Agora, é interessante falar que tem alguns projetos, inclusive no mundo, que a gente fala de restauração de rios, onde rios canalizados foram abertos, né? São projetos normalmente caríssimos, então é complicado, é quase um sonho. Aqui na Itália, aqui em Milão, tem um projeto que está sendo falado faz muito tempo sobre essa coisa de abrir o canal, não sei se vai sair ou não, bom, agora não vai sair porque a gente aqui vai entrar numa crise dura, né? Mas, sem dúvida, a solução nesse caso é você trabalhar na montante, porque o canal está ali, a capacidade dele está ali, se você diminui a montante, o volume de água, a vazão de água que vai chegar nele, você consegue diminuir. Agora, é claro que a gente está, eu quis ligar essa apresentação, como eu sabia que era mais pessoas construtoras e tudo, principalmente as ações do lote, que você vai diminuindo a montante, porque se você vai trabalhando todos os lotes, você vai trabalhando até chegar no rio, né? Agora, assim, não é uma situação banal, porque para você achar a solução mesmo, você teria que fazer uma análise em toda a bacia, todas as vazões, todos os cenários, lembrar que você não tem como resolver 100%, a gente está falando de um fenômeno natural, e pode ser que qualquer obra de engenharia vai ter uma validade, entendeu? Então, dependendo, você faz todo o projeto pensando num projeto que a gente chama de 50 anos de retorno, por exemplo, e aí vai, pode acontecer que tenha uma chuva que vai ser tão mais forte que aquele dia vai inundar, por isso que a gente também precisa ter medidas não estruturais, o tipo aviso, meteorológico, onde diz, olha, gente, daqui duas horas vai ter uma chuva pesada, todo mundo fica em casa, entendeu? Isso é uma gestão, entendeu? Então, mas sem dúvida, é isso, acabou, falei. Legal, Mari, você está muito italiana. Pela sua contribuição aqui, acho que a grande mensagem é sem dúvida que não existe uma única solução, a integração de diferentes é importante então acho que é importante também se conhecer esses sistemas de maneiras sustentáveis, né, então acho que um pouco do intuito desse vídeo é a gente mostrar que tem outras soluções sim e que cada uma é adequada para cada situação, não é mesmo? Muito obrigada, Mari Ana, por essa diversão. E quem, enfim, tem o meu contato, eu vou ver se eu faço no blog um post sobre isso quando eu tiver tempo que infelizmente nesse período não está fácil, mas é isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos, esse foi mais um conteúdo do Todos pela Construção, um movimento que é idealizado, realizado pela Eto Soluções, ABCP, ConstruLiga, SNIC e SEBRAE. Obrigada pelo convite de novo, obrigada Eliana também. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.